Olá pessoal, hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, aproveitando que é feriado e que meus amigos fizeram um super piquenique na Lagoa. Nossa, assim que eu gosto, tem bastante coisa, bolo, frutas, café, refrigerante. Meus amigos agora estão inventando de andar nesse negócio, não vai dar certo. Gente, decidimos pedalar aqui na Lagoa, dá um oi pro vídeo pessoal. Gente, vamos ficar pra virar isso aqui, hein? Não é pra eu virar pra outro lado. Tá errado! Gente, olha só, isso tem que ser da Lagoa. Gente! A gente só tá dando volta. Vai dar oi pro meu vídeo também. Uhul! Gente, mas eu acho que a gente não tá indo pra lá. Não. Menino, não pode ir pra lá. Tem que ir pro outro lado. A gente tá parado no meio da Lagoa. Gente, a Lagoa é muito grande, né? Mas o medo disso aqui virar também, né? Gente, não aguenta mais pedalar. Tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá. A gente não consegue voltar. Gente, a gente vai bater, tá? Na boia azul. Olha, não pode ir pra lá, gente. A gente vai bater na boia azul. Tá, eu tô pedalando. Gente, não aguento mais pedalar esse negócio. Uhul! Que lindo! Eita, vem me buscar! Eita, vem me buscar! O cara tá baixinho! É, ele tá com o saco. Gente, eu não tô estresse. Gente, bora fazer o bumerai. Levanta os dedos. Já não tem mais o que fazer aqui. Tanto que é pra estar. A outra só tirando foto. Gente, uma dica. Quem vier num de seis pessoas, fica no meio. Que não precisa pedalar. Não precisa pedalar no meio. Só o tema agora do pedalinho super cansado. Meia hora pedalando. Agora eu vou comer mais um pouquinho. Que ainda tem bastante coisa. Se as crianças não ficam cansadas. Pessoal, acabei de sair lá do piquenique. Vou comer alguma coisa em Ipanema agora. Carregar o telefone e continuar o vídeo. Vamos lá? Almocei e depois vim tomar um café. Pra carregar o telefone. Porque o telefone descarrega muito rápido, né? Fazendo vídeo. Veja com o telefone descarrega muito bom. D savings com o telefone eması vão fazer várias suas costas. Queira mexer? Perd%. Vamos lá. Esses aviões arrumando e descem a hora, mas é por fudir. Copacabana está fechado por causa do desfile de 7 de setembro. Vou ter que voltar para Ipanema agora. Pessoal, esse foi o mini-vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like, hein? Um abraço. Agora fiquem com essa vista incrível. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri